O Marcos Rocha joga lá dentro A torcida argentina tá Pra lá de satisfeita Vai Guilherme, capricha no chute Do Guilherme Vão do Atlético Se alguém Tava com uma estrela pra brilhar O nome do homem é Guilherme O primeiro chute Ele bateu de primeira e a bola passou perto No segundo bateu o rebate Guilherme domina e já pega firme Forte, pé direito Pro fundo do gol Guilherme, camisa 17 Duas participações Dois chutes Uma quase, a outra na rede O Atlético faz o segundo gol O Atlético faz o mínimo necessário Vibra o torcedor do galo O futebol brasileiro Continua na briga pela decisão Guilherme, camisa 17 Dois a zero Agora em flama Tchau, tchau